E aí pessoal, vou gravar esse vídeo aqui rapidinho Um complemento aí para o primeiro vídeo de molde A USB do Playstation Classic Tinha feito com HD 3.0 Como vocês viram ele demorou um pouquinho para carregar e tudo mais Aí chegou umas cases aqui que eu comprei 2.0 Vamos fazer o teste aqui Casesinho 2.0 Tá, quando o aparelho liga ele dá essas piscadas Aqui já vai carregar o sistema Aí ó Instantâneo Então como eu falei é só usar aí um case 2.0 Apertei L2 mais R2 aqui Ele executa um script para desligar Vou fazer mais um teste mais uma vez Ligar aqui Já deu as piscadinhas de comando aí do Mudar o canal Já carregou Vou fazer mais um teste aí rapidinho Terceira vez Que quando desliga um aqui O monitor troca de canal Vai ter que ligar o aparelho E já trocar o canal rapidinho Aqui Ligar o aparelho Trocar o canal aqui Olha ele carregando aí Luzinha de comando aí Para carregar o autoblim Aí perfeito Só usar um case 2.0 Dá para você lotar de jogo aí Valeu